Olá, sou a Beatriz Donato, da SMA Construtora. Hoje eu vim trazer para vocês o decorado do novo empreendimento da SMA, o Premier Mediterranean, que fica localizado aqui no bairro Canto do Forte, na Praia Grande. Além de você merecer um ambiente sofisticado e confortável para viver momentos únicos com a sua família e amigos, a SMA buscou formas e sensibilidade e sofisticação. Sem contar que o Mediterrâneo conta com amplos apartamentos desenhados para você e toda a sua família. A sofisticação e requinte são elementos que reviveram em seu fino acabamento, uma característica marcante da SMA Construtora. Apartamentos de 2 a 4 dormitórios de 88 a 228 metros quadrados com área privativa. Temos também a cobertura duplex de 4 dormitórios de 369 a 436 metros quadrados com áreas privativas. Temos também a parte de lazer que será entregue como piscina, mini quadra de futebol, espaço da mulher, espaço co-working, academia, espaço da leitura, brinquedoteca, salão de jogos e pet shower. E eu convido você a conhecer o novo empreendimento de altíssimo padrão da SMA Construtora, que fica localizado aqui no canto do Foch, na rua Rui Barbosa 879. Ficou com alguma dúvida? Na descrição do vídeo a gente tem o link do nosso site e de todas as nossas redes sociais e contato para te atender.